E fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galo e Mano aqui trazendo pra vocês, galera, mais um videozão insano de Forza Horizon 4, rapaziada! Isso mesmo, galera! E rapaziada, a parada é a seguinte, hoje eu tô aqui com o Eclipse do Brian, do Paul Walker, pra trazer de volta os vídeos de Forza Horizon 4 pra vocês, tá? Então hoje a gente começa a trazer vídeos aqui diariamente de Forza Horizon 4 no canal. Hoje na parte da manhã eu já trouxe um unboxing do meu volante novo, que é o G29, tá, galerinha? Aqui no canal. E hoje, é... e agora na parte da noite a gente vai trazer esse videozinho pra vocês aqui, beleza? Naquele pique... peraí, galera, que eu tô desacostumado aqui, tá meio embaçado, tô meio assombrado aqui, mas é isso. Então, galerinha, o que eu vou fazer, galera? Como faz tempo que eu não corro, não faço nenhuma race aqui no Forza Horizon 4, o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um colossão, tá ligado? Que é aquela corridinha top que tem, um colosso. A gente vai fazer pra ver como é que tá o nosso desempenho, se a gente tá bom, se a gente tá manjando ainda. Pra ver como é que a gente tá no geral, tá, galera? Então vamos lá no colosso agora aqui, já tô dando uma acelerada, uma esticada, pra ver qual é que é. Nossa, o rompo desse carro é uma delícia, hein, mano? Olha isso. Vai aumentar o volume aqui do meu fone aqui, você tá louco? Olha que delícia. Então, galerinha, é o seguinte, os vídeos agora vão sair todos em 4K, tá? Eu comprei um PC top, não tava nem pensando em voltar a gravar vídeo, mas eu comprei um PC da NASA aí, pra rodar tudo em 4K, que eu tava na pegada de jogar o Resident Evil, de jogar esses jogos assim. E, galera, como eu comprei um PC que roda tudo em 4K, o Forza não é diferente. Ele roda em 4K também e ele é potente pra gravar vídeos em 4K também, tá? Então, coloca esse vídeo aí em 4K, olha como que tá a qualidade e me fala se a qualidade do vídeo tá boa, tá? Se tiver boa, dá um ok aí nos comentários e fala pra mim se vocês curtem vídeos assim, vídeos em 4K, vídeo com essa qualidade. Se vocês quiserem, eu vou tá sempre trazendo vídeo nessa qualidade pra vocês, tá? Pra mim não é esforço nenhum trazer nessa qualidade, porque eu já gravo nela, então não tem nenhum problema, beleza, galera? Não tem BO nenhum, não tem erro, tá? Então eu vou trazer todos os vídeos em 4K aí. Coloquem na máxima qualidade que o celular de vocês ou computador aguenta, vocês vão ver que a qualidade vai tá monstra, tá, galera? Deixa eu ver qual botão que aperta aqui, que eu nem sei qual botão que aperta aqui pra começar o evento, que os nossos é louco, pera aí. E... Ih, não, aqui é o Start, é, achei, descobri, é o L2. Beleza, galera, vamos aqui num solinho aqui de leve, o bom do G29 é esse daqui, tá ligado, galera? Porque como meu G27 era modificado, eu não conseguia mexer no menu, eu tinha que mexer no controle, tá ligado? Ah, Retro Sports, galera, vamos aqui em Retro Sports então, galera. Vamos com o nosso Eclipse, GSX, ele não tá igualzinho, igualzinho do Brian, tá, galera? Mas é o primeiro carro que eu peguei aqui, eu já meti o louco pra ele estralar a boca do balão aí, rapaziada. Vamos aqui, vamos, Colossão. Sardade de correr um Colossus, hein, fazia tempo que eu não corri isso aqui. Eu gosto de Colossus porque é a ponta a ponta, galera. É muito bom também. Nossa, o gráfico tá bonito, hein, galera? Nem sei qual a dificuldade que tá, eu nem vi, galera. Só sei que eu botei aí ripa na chulipa, tá ligado? Já passei todo mundo, porque o bagulho é uma boba, tiozão. Faz tempo que eu não jogo, eu tenho que voltar a me acostumar. É a minha primeira corrida, galera, que eu entro. Depois de seis meses sem jogar a Forza. Já desliguei todas as assistências, né, pra ver se o pai tá bravo ainda ou não. Nossa, tá buscando, hein? Nossa senhora, rapaz. O eclipse tá assombrado demais, parceiro. Você é louco, meu brother? O que que é isso? Ó, ó. Será que vai dar pau no Skyline? Não é possível, cara, um negócio desse. Eu não acredito nisso que vai dar pau no Skyline. Não, cara. Já tá bem difícil passar esse Skyline aqui. Eu vou tentar fazer uma corrida limpa, galera, tá ligado? Vou fazer uma corrida limpa, de leve. Uma coisa que não seja tão... Ai, ai, ai. Sem bater, galera. Sem bater no mano aí. Ó, tem que sair de banda já. Eu não acredito. Esse carro aqui não dá pau no Skyline. Não, mas depende da tunagem que tá o Skyline também. Botar na câmera de dentro um pouquinho pra nós brisar aqui, nessa visão linda. Vamos lá, hein? Ó, ele tem mais velocidade final, Skyline. Tem pra ligar, ele não busca, ó. A gente vai ter que ganhar dele nas curvas, rapaziada. Nas curvas que nós vamos ter que assombrar esse Skyline aí, galera. Mas cuidado que ele tá dando uma saída, galera. De vez em quando eu tô esgatando a marcha errada aqui, mas tá suado. Tá tudo certo, mano. Tá tudo certo. É tudo nosso e nada deles, hein, rapaziada? É tudo nosso e nada deles, malandro. Bora, tio. Assombrar. Ó, cê é louco. Que isso? Que que isso? Ai, ai. Nossa, primeira batidinha, hein, galera. Até agora eu tô indo bem. Seis meses sem jogar, tá bom. Agora eu vou passar esse cara. Não vou deixar... Não, não é possível agora desse, cara. Demorando muito pra sair. Vai, tio. Vai, tio. Vai, tio. Acelera. Vou botar em primeira pessoa de novo, porque a briga em primeira pessoa é na hora de ver, hein, galera. Cês gostam? Cês curte a treta em primeira pessoa. O volante tá até empinando aqui o cockpit. Cê é louco, tiozão. Cês curte a treta em primeira pessoa. Cês já fala aí. E vai ter... Os vídeos vão ficar... Eu vou usar bastante essa câmera aqui. Cê é louco, tio. Assombrado demais. O Eclipse tá bravo, hein, mano. Tá bravo. Vai, Eclipsezinho. Vai, Eclipsezinho. Opa. Eu vou passar. Vou passar. Ah, não. Nossa, eu tive que frear, senão eu ia bater. Eu prometi uma corrida limpa, galera. Prometi uma corrida limpa, então eu tenho que cumprir minha promessa. Esse Skyline aqui tá bravo demais, galera. Vou passar, cara. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai, galera. Agora vai. Ah, malandro. É agora. Agora que o pau tora, tiozão. Aqui não tem pra ninguém, não. Vem que tem neném, que o bagulho é muito louco, parceiro. Aqui nós é assombrado demais no volante, parceiro. Não tem pra ninguém, não. Cê é louco, tiozão. Como que vamos? Opa. 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 Ô, louco. A curvinha aqui é meio chata de fazer. Ah, não sai, não. Não sai, não, tio. Não sai, não. Porque hoje eu tô assombrado. Como que vamos? Cê é louco, tio. Olha isso. Galera do céu. Eu não imaginava que eu ia conseguir correr desse jeito, não. É que o setup desse carro tá muito bom também, galera. Tá muito bom, mano. Eu tinha feito ele com um turno acelerando. Há uns seis meses atrás, tá ligado? Foi um dos últimos carros que eu tinha turnado. Nossa, eu sumi agora, galera. O que tava me segurando era que eu não queria bater nele, tá ligado? Ah, não. Ele tá aqui atrás. Ele tá atrás aqui. Ele tá atrás aqui de mim, colado, velho. Cê é louco, tiozão. Meu Deus, galera. Nossa, esse carro na visão de dentro é gostoso de pilotar, hein, velho. Ele tem um vidrão grande. Ai, ai, ai. Nossa, galera. Quase, hein. Quase. Freia, freia. Boa. Ah, parceiro. Aqui não tem pra ninguém, não. Cadê? Cadê o Skyline no retrovisor? Cadê? Não tô vendo ali, não, velho. Cadê? Cadê o Skyline lá? Não tô vendo, não, parceiro. Comeu poeira. O bagulho é louco, tio. Aqui não tem pra ninguém, não. Aqui ele é seu motorista assombrado, parceiro. Faz tempo, hein. Faz tempo, hein. Que saudade, hein, galera. Eita, nós. Que que é isso, meu parceiro. Que que é isso. Que que é isso, meu brother. Que lindeza de corrida, não é mesmo? Então, galera. Rapaziada, é o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, tá, galera? A parada é a seguinte. Comentem aí que tipo de vídeo que vocês querem. Se vocês querem vídeo de corrida, racha, tunando e acelerando, que era igual eu fazia antigamente. Comentem aí o que que vocês querem que eu traga no canal, tá? Eu vou postar esse vídeo aqui hoje e amanhã eu não vou postar nenhum vídeo. Porque eu quero ler o comentário de vocês pra saber o que que vocês querem que eu poste, beleza? Então é isso. Quem não assistiu o boxinho do meu volante, vai lá. O videozinho tá aqui no card, beleza? Aqui em cima. Já vai lá, já assiste, dá aquela moral. Fiz um review desse volante aqui. Vamos ver o que que vocês vão achar, beleza? E é isso, galerinha. Tamo de volta aí naquele pique marotão. Estralando. A boca do balão aí, parceiro. Tamo junto. Vamos que vamos é nóis. O bagulho é uma bomba. Falou, rapazinha.